Olá, antes de falarmos do programa de hoje, eu quero falar do da próxima semana. O programa da próxima semana é o último programa inédito de 2011 e nós estamos preparando uma entrevista em formato inovador. Não perca! Para hoje, preparamos uma retrospectiva de todos os entrevistados, de todas as entrevistas de 2011. E eu gostaria de assistir a essa retrospectiva com você. Vamos começar? Ela é síndica do prédio onde mora. Foi nossa primeira dama e também nossa vereadora. Hoje é dona de um shopping. Olá, dona Clarice Adorfato. Para terminarmos, dona Clarice, politicamente e empresarialmente, aonde é que a senhora quer chegar? Arthur, politicamente, se o meu marido for prefeito, Domingos, eu quero dar a minha cota de mais quatro anos junto com ele. Mas a senhora candidata não? Ser candidata não quero. E empresarialmente? Empresarialmente, eu acho assim, que eu fiquei praticamente 13 anos no shopping. Como se diz, ninguém acreditava. E hoje foi uma conquista muito grande. Nós temos lá uma ampliação ou para as casas Bahia, que virá o ponto frio, ou se não 17 lojas. Eu estou entregando isso para o meu filho, o Klaus, que a partir de maio do ano passado, ele foi lá para me ajudar. E eu já estou entregando também, sabe, Arthur? Então, eu fico assim na retaguarda. Tudo que a gente tem que fazer, ele me pergunta, mas eu quero já deixar ele novo. Tem outras ideias. Quer descansar um pouco? Quero descansar, sim. Quero viajar, Arthur. Aos 6 anos de idade, ela já era babá. Aos 12 anos, trabalhava de cozinheira. Hoje é uma banqueteira de sucesso e vai nos contar, inclusive, sobre o preconceito de que ainda é alvo. Olá, Zenilda. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Para terminarmos, aonde é que você quer chegar? Eu quero continuar do jeito que eu estou, poder continuar fazendo meus casamentos, poder um dia realizar um sonho de, de repente, até ter um salão nosso mesmo. Você já tem um salão pequeno, não tem? Tenho, um salão pequeno e tem um espaço bom, que eu acredito, sei lá, daqui a 10 anos, que, de repente, a gente tenha o nosso próprio espaço e poder continuar realizando sonhos de tantas pessoas. Ele é jovem, músico, já gravou dois CDs e um DVD. É veterinário, pecuarista, criador e treinador de cavalos e vem de uma família tradicional da pecuária de Arasatuba. Eu tenho aqui o mais recente CD dele. Olá, Fernando Bernardes. Quantas trilhas percorri sem ao menos saber Onde iria chegar Quantos rios naveguei no fundão do Brasil À procura do mar Quantos dias eu vivi sem alguém aqui Ao meu lado por não encontrar Mas o tempo me mostrou E a vida... Para terminarmos, o que é que vem por aí? Arthur, eu procuro fazer uma coisa de cada vez E dentro da música agora, eu estou querendo fazer um DVD e já o terceiro CD O segundo DVD e o terceiro CD Sempre achamos um espacinho dentro da pecuária que também tem muito projeto dentro da fazenda Muita coisa para fazer Fazenda tinha que ser no masculino, tinha que ser fazendo O que é dia a dia também Mas procurar melhorar Cada coisa, um pouquinho, a cada dia Eu acho que é o que vem por aí É a vida, é realmente viver E fazendo coisas pequenas, tentando agradar Fazendo pessoas felizes Eu acho que conciliando tudo isso com a família E fazendo com amor É o meu grande projeto de vida Ele era satudense e tem 58 anos É carnavalesco, diretor de teatro, cenógrafo, decorador e figurinista Ele é capaz de num dia encenar a Via Cruzes E no outro, pôr uma escola de samba na Avenida Até um texto seu encenado na Holanda, ele já teve Eu acho que nosso entrevistado empresaria mal o próprio talento Se o fizesse bem, já estaria rico Olá, Paulo Sebastião Para terminarmos, Paulo, o que é que vem por aí? Eu estou começando agora Na Semana Santa a gente apresenta a Via Sacra Que é o décimo ano que a gente está apresentando É um trabalho itinerante pelos bairros É muito bonito Depois vem vindo Sarapalha Do Guimarães Rosa Que eu estou dirigindo o espetáculo Mas diz a lenda que é possível que você vá morar em Ribeirão Preto esse ano Vai mesmo? Eu acho que é só lenda É só lenda? É Porque você tem um amigo montando uma loja de presentes e te quer É, vamos ver Deitar por planos ainda Ele é um empresário araçatubense bem-sucedido Tem ascendência italiana Nasceu numa casa de piso de tijolo Porém vive literalmente rodeado de mármore e de granito Olá, meu Solalus Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois Para terminarmos, o que é que araçatuba significa para o senhor? Olha, aqui que eu nasci Aqui que eu me casei Aqui criei meus filhos Constituir minha família Meus negócios Aqui que tem meus amigos Eu não saberia viver em outra cidade Não saberia respirar o ar de outra cidade Bem, ele nasceu em Campo Grande E se esbaldou e bonito Sempre foi antenado com tendências de moda Até pintar, ele pinta Na verdade, pinta e borda de vez em quando Escreve para a Folha da Região E eu costumo dizer que ele é o nosso Amaury Júnior Olá, Cleto Fontoura Se inscreva no nosso canal terminamos, aonde é que você quer chegar, assim, profissionalmente? Olha, eu penso assim, vamos falar em termos de Arassatuba, que eu já estou aqui já há um bom tempo, me adotei a ser arassatubense, gosto da cidade, eu acho que, para continuar todo esse meu trabalho, eu gostaria de trabalhar com a noite. Ou ter um bar bacana, um bar aberto a muita gente, eu acho que um bar menor, mais assim, intimista, ou ter alguma coisa voltada para a noite, entretenimento, eu penso nisso, ou trabalhar com moda, que é uma coisa que eu sempre sei fazer. Moda o que? Uma loja? Uma loja. Seria bacana. Nosso entrevistado é estrangeiro, mas super fluente em português. Ele chegou ao Brasil em 1971. É membro da Academia Arassatuba Estia Letras, tem um programa na TV, escreve para o jornal, mas seu ministério é sua prioridade. Olá, Padre Charles. Para terminarmos, Padre, qual é o seu grande desafio? Meu grande desafio, meu grande desejo é fazer Jesus Cristo ser conhecido, amado, servido e seguido por todas as pessoas, porque Ele é caminho, verdade e vida. O senhor acha que tem conseguido isso? Estou tentando. Ela tem três filhos e três netos. É formada em português e em inglês, mas conquistou seu espaço despertando outras partes das nossas línguas, as papilas gustativas. Vocês morreriam de inveja se soubessem da mesa que me foi posta na pré-emprevista. Olá, Marta Benês. Olá, Marta Benês. Para terminarmos, Marta, o que é que você espera da vida? Olha, profissionalmente, o meu trabalho é um trabalho que eu não almejo crescer muito, porque é artesanal, não dá para ser industrializado. Só eu quero, assim, continuar tendo qualidade no meu produto, que as pessoas me procurem pela qualidade, pelo amor que eu tenho naquilo que eu faço. E continuar curtindo meus netos, os meus filhos, a minha nora, minhas noras e meu marido e viajar. Viajar. Porque o meu marido ama também viajar, nisso a gente combina super bem. Vamos falar de novo, você disse que se você tivesse muito dinheiro e alguém perguntasse onde está a Marta, onde é que seria a resposta? Está no ar. Ele vai fazer 80 anos, é cirurgião dentista e artista plástico. Foi ele quem deu a primeira aula da Faculdade de Odontologia de Arasatuba. Foi ele também quem desenhou o vestido de casamento da própria esposa. Olá, Orlando Rosa. Oi. Para terminarmos, o que é que você ainda quer fazer antes de morrer? Eu queria fazer, além de continuar produzindo mais, pôr de lado um pouco a preguiça, continuar produzindo mais como artista, deixando de lado a vida familiar com os filhos, eu quero empreender uma viagem que eu não fiz. Fiz várias outras, mas essa eu não fiz. Vou dar a chance de fazer uma. Uma. Eu quero ir para a Europa, visitando o berço da civilização, que é a cidade de Florença. Mas, depois de passar por Assis. Depois de passar por Assis. Porque eu sou devoto, embora seja espírita, para mim, São Francisco é um ideal de espírito de luz. Então, São Francisco, para mim, é uma referência. Eu quero conhecê-lo antes de me divulgar pela Europa. Eu quero conhecer a cidade de Assis, onde ele nasceu, viveu, com a Clara, ex-namorada dele, porque ele foi malandrão, São Francisco. Depois ele se regenerou, ficou peladão e saiu para dedicar-se só... Orlando foi malandrão? Orlando, não. Não. Nini vai nos dizer se foi ou se não foi. Logicamente, a gente, como jovem, sempre está mais escorregadinho. Mas nunca foi coisa que afetasse os outros. Sempre a minha meta é não ofender no meu semelhante. Que já está bom demais. A principal função do homem é isso. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto